Urgente! Greve no INSS é deflagrada. Os pagamentos vão atrasar neste mês? Aposentados e pensionistas vão ficar sem receber? Quais tipos de pagamento podem ser prejudicados? O que fazer? Tudo isso você vai saber nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E muita gente está perguntando nos comentários dos outros vídeos. A greve do INSS vai atrasar os pagamentos dos aposentados e pensionistas deste mês? Como é que a gente fica? Quais serviços serão prejudicados se a gente precisar? Tudo isso a gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Posso pedir para você deixar aquele joinha aí agora, deixar aquele like para a gente espalhar esse vídeo para todo mundo que está com essa dúvida? Muito obrigado então. Uma perguntinha aqui para vocês, pessoal. Vocês gostaram do aumento da margem de 5% em 2022 agora? Gostaram? Já utilizaram? Ou você prefere não utilizar? Deixa aí até para a gente fazer vídeos a respeito desse assunto para vocês. Deixa aí se você utilizou, se você gostou dessa medida ou se você acha que a medida deveria ser outra do governo. Deixou aí o comentário. Vamos lá sobre a paralisação do INSS. A greve dos servidores do INSS começou na última quarta-feira, dia 23 de março, e continua. O movimento tem o comando da FENASP, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. De acordo com a organização, a paralisação não tem prazo para terminar ainda. Eles pedem reajuste emergencial de 19,99%, revogação da emenda do teto de gastos públicos e também melhorias nas condições de trabalho. Para quem não sabe, o INSS teve uma verba gigantesca do governo cortada, que inclusive faz com que corra o risco que as agências não consigam nem abrir por conta da precariedade de material de uma série de coisas. E os servidores, dentre outras coisas, estão reivindicando melhores condições de trabalho, estão reivindicando também concurso público. Até porque, né? Para que as análises fiquem mais céleres, né? Afinal, são milhões e milhões de processos e para poucos servidores hoje, né? Então, são as reivindicações dos funcionários do INSS sobre a greve. Feito isso, dito isso, ainda, segundo a federação, são 17 estados que aderiram ao movimento até agora. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Tá, pessoal? Então, olha só, até este momento que a gente está gravando esse vídeo, são esses os estados. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Então, caso você precise, né? Conforme forem mais pessoas aderindo, conforme mais pessoas forem deixando a greve, aí essa situação pode mudar. Então, a gente está informando no momento do vídeo. Então, caso você precise de alguma agência, verifique a situação dela antes. Antes de sair da sua casa, para realizar algum procedimento, é importante checar se a agência para a qual você marcou o serviço está mesmo aberta. Alguns pontos de atendimento funcionam normalmente, outros estão com um grupo de trabalho reduzido e outros estão realmente fechados. O cidadão pode conferir a situação específica da sua localidade ao entrar em contato com a própria agência. Coloca o nome da agência e o telefone que você vai encontrar na internet. Remarque se for o caso, tá? Outra possibilidade, pessoal, é ligar na central telefone com o 35. Eles vão te informar se a agência está aberta ou não. Remarque se for o caso. Caso o cidadão identifique que a agência para a qual ele marcou o serviço está fechada ou com um grupo de atendimento menor, a dica é remarcar o atendimento. Ele pode fazer isso ao usar o aplicativo Meu NSS ou mesmo o site oficial de mesmo nome. Ele pode escolher qual seria o outro dia, né? Qual será o outro dia melhor do seu interesse para que ele compareça. Agora, se não der para remarcar mesmo, né? For urgente é tentar ver se consegue alguma excepcionalidade. Tente realizar o serviço pela internet. É verdade que nem todo mundo tem familiaridade com a internet, mas uma saída para tentar passar pela situação é tentar realizar o serviço que deseja de forma remota. O NSS oferece 91 serviços de maneira online. O cidadão apenas precisa procurar o site ou o aplicativo Meu NSS e fazer o seu login, né? Login e senha. Caso você não tenha, você vai fazer o seu cadastro ali e pronto. Aí você já vai ter acesso. Mas a grande pergunta desse vídeo é E os pagamentos dos aposentados e pensionistas ficarão prejudicados por conta da greve? Presta atenção, pessoal. Os pagamentos mensais, de acordo com o calendário anual do NSS, que eu já vou mostrar aqui para vocês, não sofrerão qualquer alteração. Afinal, esses pagamentos são processados via sistema de forma automática, pela data breve. Então, fiquem tranquilos. Os pagamentos mensais, eles não vão ter atraso, não vão ter suspensão por conta dessa greve, tá bom? Mas, os beneficiários que aguardam, por exemplo, a reemissão de um pagamento. Seu pagamento voltou. Aí você teve que pedir, através do Meu NSS, um pagamento alternativo. Um pagamento extra, né? Para poder remitir o seu pagamento. Ou algumas situações que dependem de atualização para receber, como uma renovação de declaração de cárcere. Algumas coisas que dependem de atualização para receber. Talvez, talvez sofram atraso, sim. Mas, a grande preocupação é o pagamento mensal, de quem já recebe, se vai sofrer atraso, tá? Quero que vocês espalhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque tem muita gente assustada com isso. E, né, até criticando a greve, que tem motivos legítimos para isso, né? Baseado principalmente no corte que o governo fez na verba destinada ao NSS. Então, pessoal, fiquem atentos, cuidado com fake news, porque não vai ter suspensão de pagamento. Qual o calendário normal aqui, ó? Março de 2021. Quem recebe até um salário mínimo e tem final 1 de benefício, 25 de março. Quem recebe até um salário mínimo? Final 2, 26 de março, normalmente. Final 3, 29 de março. Final 4, 30 de março. Final 5, 31 de março. Final 6, 1 de abril. Final 7, 5 de abril. Final 8, 6 de abril. Final 9, 7 de abril. Final 0, 8 de abril. Quem ganha acima de um salário mínimo, finais 1 e 6, 1 de abril. Final 2 e 7, 5 de abril. Final 3 e 8, 6 de abril. Final 4 e 9, 7 de abril. Final 5 e 0, dia 8 de abril. Então, resumindo é isso, pessoal. Procure aí, se informar antes de comparecer uma agência. Entre no meu NSS. Ligue na central 135. E com relação a pagamento, não vai ter problema, tá bom? Podem ficar tranquilos. Cuidado com fake news. Mostre esse vídeo aqui, se alguém te falar que vai suspender o pagamento. E tá tudo explicadinho. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado. E a gente vai responder pra você que é inscrito no canal. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo NSS Sem Segredo. Um forte abraço e até o próximo NSS Sem Segredo. E aí E aí E aí